Campanha da Fraternidade 2017 Biomas Brasileiros e Defesa da Vida Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal Cuidar da diversidade de nossos biomas é cuidar da diversidade que existe em cada um de nós A natureza é fonte de vida, defendê-la é proteger você, eu e as gerações futuras Sessão Solene Campanha da Fraternidade 2017 Dia 29 de março na Câmara Municipal de Jacareí A partir das 7h30 da noite Acompanhe pela TV Câmara no canal 61.4 UHF Digital ou canal 12 da NET Campanha da Fraternidade 2017 A TV Câmara Jacareí apoia essa iniciativa